Mercadinho da Bola Internacional Juntamos aqui em janeiro Você não fala mais seu nome A audiência é rotativa Às vezes ele nem sabe quem você é Quem eu sou Onde ele tá Eu não sei Eu sou o Marcelo Da banca de pastel Se você quer um pastel, um caldo de cana Procura falar com o Marcelo Caldo de cana é um negócio Toda vez que eu vejo Pode estar no meio do deserto Eu paro pra comprar Ah, garapa, boa demais, Rafael Não vou falar que caldo de cana dá vontade de cagar Dá nada, é gostoso demais Dá nada Que fase Bota o limãozinho Eita, é Com abacacete Hum Aqui, ó Que fase Lembrando de caldo de cana Pastelzinho Pastelzinho de pizza É rico em ferro Vitamina C O Rafael O que faz Ele dá banho de caldo de cana Na filha dele Nossa Dô Toma aí Depois você tem que lavar Porque fica tudo melecado De açúcar, né É lógico Mas é caldo de cana, Rafael É bom demais Eu vou pôr dentro do carro Pra ver se ele anda Porque ganha peito da cana O álcool É verdade É verdade Álcool é coisa de velha É, tá não Mas, ó Vamos lá Mercadinho da Bola Internacional Lembrando que tem o Pix Tá, dois Pix de 25 mil reais Caso você participe da nossa Rífer E adquira seu número Por apenas 49 centavos O link está na descrição E no cardzinho aqui em cima Tá aqui, ó Futirinhas.net Põe aí Futirinhas.net Editor Corno Futirinhas.net São dois Pix de 25 mil reais Tá certo Além disso Pra quem comprar mais números O primeiro colocado Leva 20 mil Pra casa O segundo leva 18 mil E o terceiro Leva 12 mil reais Tá certo Clica no link Participe da Ríferinha Vamos lá Vou começar aqui Vou falar de Mbappé logo Eu saco falar de Mbappé Eu não aguento mais Mas, enfim Nascer ao Key Life Presidente do PSG Porque começou outro burburinho Não, mas ele não quer mais o Real Madrid Ele quer a Premier League Ele não quer Ele quer a Premier League Lembrando que, de novo O Mbappé Tem o contrato dele vencendo Agora no final da temporada Ele já pode assinar um pré-contrato Com qualquer clube do mundo Já tem um burburinho De que ele já tem um contrato assinado Com o Real Madrid E tem outro que ele quer ir pra Premier League E tem esse agora O Nascer ao Key Life Presidente do PSG Falou o seguinte Abre aspas Então são palavras do Nascer ao Key Life Tenho um acordo de cavaleiros Com o Kylian Apenas entre ele e eu Ele ficará conosco O PSG É o melhor clube Pra ele Fala Fala Do Nascer ao Key Life Presidente do PSG Bom Acredito ou não Eu acho que eu acredito Porque até esse momento Toda vez que o Nascer ao Key Life O maior sonho do Real Madrid Se chama Alfonso Davies Lateral esquerdo Do Bayern de Munique 23 anos de idade O canadense Ganês Mas joga pela seleção do Canadá Por quê? Porque o Alfonso Davies Tem mais uma temporada e meia De contrato No final dessa temporada Ele vai ter mais um ano De contrato só Então em 2025 Encerraria o contrato dele E aí Aquela coisa Quando entra no último ano De contrato Ou o clube consegue Uma renovação muito boa Que é o caso do Bayern de Munique Ou eles tem que vender Para não perder muito dinheiro O Bayern de Munique Contratou Em 2019 Se não me engano O Alfonso Davies Por 14 milhões de euros Então Estão dizendo aí Inclusive está lá no Toro do Fichar De que o Real Madrid Já Comunicou O Alfonso Davies Para ele não renovar o contrato Que no final da temporada Agora O Real Madrid vai bufando Para contratar ele No Bayern de Munique E o Bayern de Munique Para não perder dinheiro Vai acabar negociando O lateral E estão dizendo Que seria na casa Dos 35 milhões de euros E aí meu irmão Eu vou falar Que baita negócio Se o Real Madrid Comprar o Alfonso Davies Por 35 milhões de euros Mas o Real Madrid Sempre aproveita Essas O Courtois Eles sempre estão Aproveitando Essas brechas aí Que dá Fim de contrato E tal Seria uma baita contratação É Então cara Acho que seria No elenco do Real Madrid Para os próximos anos Só o cara novo Esses degos maravilhosos Rafael É no Real Madrid Aí os outros Vai ter que correr atrás Mesmo Camavinga Imagine o Júnior Rodri O Valverde é novo Bellingham Mas enfim Dizendo aí Eu acho que o Real Madrid O maior sonho do Real Madrid Não é o Mbappé É o Alfonso Davies O Mbappé Lógico que é Outro impacto Outra parada Mas o Alfonso Davies Para a formação do time Meu irmão Absurdo Absurdo mesmo Continuando No mercadinho O Tottenham Fechou a contratação Do Timo Verme Seis meses de empréstimo Mais uma opção De compra De 17 milhões de euros Cara Não sei Timo Verme Para mim Não consigo gostar Mas É uma tentativa Seis meses Vai que Olha a luz Querendo cair Vai para onde O Timo Verme Ele cria muita oportunidade Ele se movimenta Bastante Ele tem as suas Deficiências Qualidades Tem deficiências Mas Não tem qualidades Depende Você vai comprar ele Por quanto Que eles estão querendo Então A opção de compra Do Timo Verme É 17 milhões de euros Então Ainda vale Os caras tem dinheiro Para caramba É Para nós Se você falar Pegar um jogador Como o Timo Verme Por 17 Para pôr no seu time Eu acharia doideira Sim Mas como a Europa Lá É o Goke Pagar 17 De reais Então Está valendo Outra coisa É que o Tottenham Também está fechando A contratação Do zagueiro Romeno Olha o Kivu Brasileiro O Radu Draguzin Ele pertence ao Genoa Já foi da Juventus Mas é do Genoa E o Tottenham Vai pagar 25 milhões De euros Mais 5 Em bonificações E vence Uma disputa Com o Bayern de Munique O Draguzin Preferiu E jogar no Tottenham Porque No Bairro de Munique Bairro de Munique Este que está Contratando Eric Dyer Parabéns A Bairro de Munique Que contratação Merda Mas enfim Ruim Eric Dyer Ruim Mas está aqui Está dito E também Contratando O Muciele Lateral direito Que era do Leipzig Foi para o PSG Então é um empréstimo Mais opção de compra O valor não foi revelado E o Bayern de Munique Sonha com a contratação Do Pedri E falando Que vai oferecer 100 milhões de euros Para levar o Pedri Do Barcelona Para a Baviera Vai tirar O outro chave Do Barcelona E jogar lá No Bayern de Munique Mais uma Marcial Finalmente Saindo do Manchester United Indo para o Fenerbahçe Por 7 milhões de euros Marcial Poder jogar no Timão Marcial Ou Timo Verme Olha cara Eu acho que Timo Verme É melhor ainda Você acha? Acho Acho que é ali Mas pelo preço É 10 milhões a menos? Vem pro Timão Marcial Pô meu irmão Mais uma coisa Valentim Barco Foi finalista Da Libertadores Pelo Boca Juniors Jogador muito bom 19 anos de idade Apenas Mais um Que está indo Para o Brighton Inclusive Ele vai pagar A própria multa Ele vai tirar Do próprio bolso Para ir embora logo O barco é bom Porque além de Meia esquerda Ele também é lateral Se precisar O jogador faz várias funções Mas os jogos Que eu vi também É bom e interessante Ele deu uma de soteu Do Palmeiras Lembra? Foi ele que fez E o Palmeiras nem ligou Lembra? Que ele subiu Espanha da bola Os caras do Palmeiras Nem tinham Nem fez nada Mas enfim Está indo para o Brighton A operação vai ser Cerca de 9 milhões de euros É barato 9 milhões de euros Mais uma Jordan Henderson Se arrependeu De ir para o Auitifak Da Saudi Pro League Está arrependido Jordan Henderson Dizem que a esposa dele Não se adaptou E tal E ele está arrependido Até pelas críticas É porque é um mundo diferente E foi para um clube Realmente que não está Entre os mais fortes É um clube de meio Ah mas ele sabia Que ele ia estar Mas já foi falado É igual ele fala Eu quero jogar no Brasil Mas ele vem jogar no Cuiabá E aí O Cuiabá é o que? Não vai disputar nada Mas não vai disputar Para ficar na Série A O que é isso Você está Falta de respeito Para o Cuiabá De novo É um calor Cuiabá A cidade é muito boa É um calor Pode ser que você Não se adapte Já fui Mas enfim O que você foi fazer lá? Foi ver gente Mas enfim Continuando aqui O Liverpool já disse Que não quer o retorno Do Jordan Henderson Já não tem interesse O Klopp já falou Que não faz mais parte Dos planos e tal E o Ajax apareceu Como uma possibilidade O Jordan Henderson está com 32 anos Assim é mercado Não é algo que ele vai ter Mas enfim Joga uma bola Pode ser que ele tenha Que pagar uma multa salgada Para sair do Altefac Porque ele aceitou um contrato Até relativamente longo São dois anos de contrato E o clube pode falar Não quero que você fique aqui Eu sou a esposa embora E você fica aí Mais aquela coisa Mais um aninho também Mais um aninho também Enfim Jordan Henderson está arrependido De trocar o futebol europeu Pela Arábia Saudita E tem mais dois Nessa conversa aí Um deles é o Roberto Firmino Que também tem falado bastante aí De sair até anotei aqui Ih, cadê o outro? Cadê? Peraí que eu tô abrindo Meu caderno E o Benzema, cara O Benzema também É um que parece estar arrependido De ir pro futebol Da Arábia Saudita Mesmo sendo muçulmano É outro ritmo É outra conversa É outra liberdade Não é igual É um país diferente É difícil a adaptação É igual o Japão Deve ser muito da hora Mas não deve ser fácil Você se adaptar Uma coisa é você ser muçulmano Na França e na Espanha Outra coisa é você ser muçulmano Na Arábia Saudita É São costumes diferentes Os costumes A cultura Tem coisas que você não pode fazer Que você tá acostumado a fazer É Tudo isso Às vezes a grana Que você vai ganhar Vale a pena Você aguenta ali Os dois aninhos Mas tem gente A família Criança deve ser Difícil pra criança Se acostumar Exato Outra coisa é que o PSG Quer contratar agora em janeiro Com o principal reforço Da temporada O Bruno Guimarães Quer tirar o Bruno Guimarães Do Newcastle Quer contratar Estão falando que 100 milhões de euros Para o PSG tirar o Bruno Guimarães Todo mundo Tem milhões de euros Basicamente é isso Todo mundo É 100 milhões de euros Qualquer jogador Newcastle é outro Que não precisa de dinheiro Então você vai ter que fazer Alguma coisa diferente Para você tirar O jogador deles E como a gente sempre diz O atrativo do PSG É o salário E o contrato oferecido Não tem como Não tem clube na Europa Que pague o que o PSG Paga para os jogadores Não tem É o próprio Mbappé Ele vai ter que saber Caso ele queira sair do PSG Todos Neymar Messi Donnarumma Todo mundo recebia muito dinheiro Então assim Todos eles tem salário muito alto Hakimi, Marquinhos É tudo salário muito alto Que outros clubes na Europa Não pagam A gente sempre fala O Mbappé teve que se adaptar Ao salário novo dele O Mbappé aí recebe Na casa dos 60 milhões de euros Só de salário no PSG Fora as bonificações Dá mais de 100 O De Bruyne Que tem o maior salário Da Premier League Recebe 25 milhões por ano Entendeu Então assim Você quer ir para outra liga Tá bom Mas a realidade financeira É diferente Ou você ficar no PSG Continuar enchendo o rabo de dinheiro E é isso A diferença do PSG Qualquer jogador Que vai para o PSG Ele vai botar isso na balança Ah é o projeto É o projeto Talvez Mas a gente vê Já teve momentos É o projeto no meu bolso Então mas no projeto PSG Teve momentos Temporadas aí Que pelo menos Você sentia que pô É um time que pode Brigar por Champions Mas agora E pelo que a gente está vendo Não vai brigar por nada ali Vai brigar por campeonato Francês mesmo Eu acho que até para a Champions Por mais que tenha derrapado Nessa aí Eu acho que foi pensado Não foi bagunçado Mas foi fraco Fraco Foi Está sendo né Outra coisa O Brahim Olha o Brahim Achou que ia ser titular do Real Madrid Brahim você é bom Gosto de ser Mas ele fala Nossa eu não sou titular do Real Madrid Eu quero ir embora Brahim você achou que você é titular Diante do Bellingham Eu acho que dá Possivelmente Mas é eu o cara que confia no próprio TAC Não o Brahim é muito bom Muito bom jogador E dizem que o Milan Quer de volta né Que ser titular cara Que ser o 10 Que ser o 10 do Milan E aí o Brahim pode Sair do Real Madrid No fim da temporada Tanto o Milan Quanto o Borussia Dortmund São os dois interessados aí E para finalizar Tem a situação do Dybala Vamos lá O Dybala teve Passou o contrato dele agora né O Dybala agora A multa de saída do Dybala 13 milhões de euros Mas ela tem Um porém No contrário Nós está rico Nós está rico Dybala Vem seu 10 do time A tendência é que ele vá para o Manchester United O Manchester United paga esses 13 milhões Eu não sei se agora em janeiro Ou no final da temporada Mas pagaria esses 13 milhões aí E ele trocaria de clube Tem dois Tem um porém O contrato de Dybala contém que o seguinte Quem chegar e pagar 13 milhões de euros Se for o Milan A Inter A Juventus Ou qualquer clube italiano Fala Toma A Roma Que veta Ou libera A palavra pertence a Roma Porque é um clube italiano Qualquer outro clube Fora da Itália Quem decide se sai ou fica É o próprio Dybala Então assim Vem o Manchester United Pagou os 13 milhões O Dybala vai decidir Se ele vai embora Ou se ele fica Vem a Juventus Quer voltar ao Dybala É a Roma que decide Se ele sai ou fica Entendeu? Então Não acredito que um clube italiano Vai fazer o movimento Até porque a Roma não vai liberar Não vai liberar O Dybala é importante para a Roma Embora a Roma esteja na zona Roma ali Sexto Quinto Oitavo É a zona Roma A Roma é Um pouquinho melhor que o Cuiabá Brasil É Mas enfim O Dybala Possivelmente pode vestir a camisa do Manchester United Depois de muitos anos tentando O Manchester United tentou contra o Dybala Muitas vezes E agora só depende da vontade do menino Vamos ver Eu acho que pode ser interessante Cara Acho que é um jogador que pode ser interessante No Manchester United Mas é um cemitério de jogadores Acho que o Dybala Cairia bem em qualquer grande clube Eu acho Mas como a gente disse Mas também não acho que é um crack que muita gente pinta não Acho que ele é um ótimo jogador Mas é aquela coisa O Dybala É complicado porque O Manchester United É um cemitério De jogadores Então pode dar muito ruim também Mas eu quero saber sua opinião O que você acha aí Do Mbappé Vai ficar no PSG Vai embora para o Madrid Ou ele vai para o Liverpool Ai São todas as coisas Mas eu quero saber sua opinião E o Bayern de Munique Parabéns aí Por todas as movimentações Porque o Bayern de Munique Está parecendo Um time pequeno O Dereck Dyer O Bayern de Munique Pelo amor de Deus Está sem dinheiro Da Copa Os caras vão para a Copa Africana É para ser a reposição O Muki Ele eu até entendo Que o Rasmaui Caramba Qual é a lateral lá do Mas Raui Mas Raui está indo para Para jogar a Copa Africana De nações para o Marrocos Aí vai ficar uma lacuna mesmo E que ele é uma boa Mas o Eric Dyer Ele é ruim Ah ele joga em vários Ele joga mal em vários É o Lucas Braga brasileiro É ruim Mas enfim Diz sua opinião nos comentários Faz o cocô Participa da Rifa Futirinhas.net Tamo junto Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Um beijo e um queijo E tchau